Faixa abdominal, abdominal, a solução que cabe no seu bolso. Essa cinta é prática e fácil para usar. Eu sinto muitas horas no trânsito, tenho desconforto lombar, mas com a cinta eu estou sempre à vontade. Bom, você sabe que essa história de utilização de faixa não é de hoje, não. Desde a época da minha avó, ela já utilizava, inclusive nos netos, até como prevenção para alguns problemas que as mulheres têm no dia a dia. Por isso foi desenvolvida agora, com alta tecnologia, a faixa abdominal, abdominal. Abdomil, fácil de usar, você pode usar durante todo o dia e você está usando, né, Verena? Exatamente, é fácil mesmo. Aliás, eu não saio do caso assim a minha, não dá nem para perceber. Você nem consegue, ela fez o comercial todo que nós estamos trabalhando aqui, ela está com a faixa abdominal, abdominal. Eu nunca tinha ouvido falar em raios linfovermelhos em tecidos. Pesquisei na internet e vi os efeitos terapêuticos que eles produzem. Comprei a cinta Abdomil e comprovei seus benefícios. Ela é tão prática que eu uso todos os dias. Bom, como você viu, é fácil de usar, fácil de comprar e custa muito mais barato que você imagina. É só você ligar agora, 5585-4000. Se você preferir, pode acessar o nosso site, www.franciscoalveshop.com.br. Ligou, chegou aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Faixa abdominal, Abdomil! Campo, o refresco, conquistou o Brasil. Agora na edição especial, o melhor do Brasil. São quatro deliciosos sabores. Chame a família, reúna o irmão. Campo, tem um sabor e alegria.